sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal galera justiça decreta prisão preventiva de pastor que esfaqueou a esposa gestante no mato grosso do sul mulher já saiu da uti mas continua internada caso foi em três lagoas a justiça do mato grosso do sul decretou a prisão preventiva do pastor de 44 anos que esfaqueou a esposa de 41 anos na madrugada do dia 10 de novembro em três lagoas a 313 quilômetros de campo grande ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e aborto consumado sem consentimento da gestante a polícia civil pediu a prisão preventiva dele o ministério público estadual deu parecer favorável e a justiça decretou a mulher continua hospitalizada mas já apresentou melhoras e saiu da uti segundo o hospital nossa senhora da auxiliadora ela está em observação médica na clínica cirúrgica o homem foi preso no hospital para onde levou a esposa ferida e confessou o crime o casal estava junto a seis meses a mulher deu entrada na unidade de saúde com estado grave fez cesariana de emergência mas o bebê poucas horas depois morreu segundo a polícia o homem diz que esfaqueou a mulher enquanto ela mexia no celular enquanto ele na cama queria dormir conforme a delegada patrícia peixoto ele não demonstra arrependimento já tinha passagem por violência doméstica contra outra pessoa em 2019 xalão galera fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância por um momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito a sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma tchau tchau